Olá pessoal, estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no canal, para você que é seguidor aqui do canal, você que ainda não se inscreveu, está chegando agora no canal pela primeira vez, se inscreva-se, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário, compartilhe o vídeo e diz assim a matéria. Em entrevista à Folha de São Paulo, o vice-presidente Hamilton Mourão comentou a presença constante do vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, nas reuniões do governo. Mourão não escondeu que menospreza Carlos, não tem nenhum papel no governo, ao ser questionado se a constante participação do filho de Jair Bolsonaro nas reuniões não incomoda a ala militar, já ele não tem nenhuma atribuição federal. Mourão minimizou afirmando que é uma família unida, que atravessou problemas ao longo de sua evolução do núcleo familiar e o presidente tem muita confiança nas opiniões deles, mas em seguida acrescentou, sentou à mesa de reunião, mas não abriu a boca. Ele sabe também que não vai abrir a boca porque não tem nenhum papel no governo. Apesar de não integrar a equipe presidencial, o filho de Jair Bolsonaro participou de três das cinco teleconferências realizadas entre Jair Bolsonaro e governadores para tratar sobre a pandemia do Covid-19. Carluxo acompanhou na mesma sala onde estava o pai e os ministros no Planalto as reuniões com chefes de estado do nordeste e norte do país realizadas nesta segunda-feira 23 e com governadores do sul na terça-feira.